Ela desce Ela desce Ela desce Ela sobe Elas são Ela só Ela desliza 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 Oh, rapinha, desse jeito é comer fita Oh, rapinha, desse jeito é comer fita É o rapinha TZS e a mulherada vira É o rapinha TZS e a mulherada vira Estiga, estiga, estiga rapaziada Estiga, estiga, estiga rapaziada Passa a língua na vara Passa a língua na vara Passa a língua na vara O rapinha que mandou para toda a estarar Passa a língua na vara Passa a língua na vara Passa a língua na vara O rapinha que mandou para a signa para Vou fuder sua piriquita Que é que se agrada, que é que se agrada Que é que se agrada Vou fuder sua piriquita Ela desce, ela sobe Ela sobe Desliza 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 É o Rafinha, TZS, e a mulher da vira É o Rafinha, TZS, e a mulher da vira Passa a língua na vara Passa a língua na vara, passa a língua na vara O Rafinha que mandou para todas as tararas Passa a língua na vara, passa a língua na vara O Rafinha que mandou para as linhas na parada Vou fuder sua periquita, vou fuder sua periquita Vou fuder, 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 fuder sua periquita Vou fuder sua periquita, vou fuder sua periquita